Olha aí, pessoal, este é o E10 aqui pela Rede Brasil de televisão, recebendo gente finíssima aqui, né, pessoas que são sucesso cantando no Brasil, no exterior, né, e de repente reunidas aqui no nosso programa. O Serginho fez uma surpresa hoje, produtor do programa, trazendo três pessoas que eu adoro ver e ouvir sempre, né. Vocês sabem, todas as vezes que eu tenho alguma decisão para tomar, né, alguma decisão mais importante, eu, ao invés de pensar nela com a minha cabeça de experiente adulto, eu procuro refúgio, eu procuro sabedoria naquela criança que eu fui, né. Parece mentira, mas eu já fui criança. É, juro. Então, eu procuro os conselhos daquele ser que eu fui, né, porque aquele lá não sofria pressões, não tinha estresse, né, queria que se ferrasse, ele não tá nem aí, né. Então, obviamente, era uma pessoa muito mais sábia, né. E pra poder ter esse gatilho de ir buscar na infância a aquele tipo de pensar, de saborear as coisas, eu uso como gatilho um tipo de chocolate que eu sempre amei, que é o chocolate da Pan, né. A Pan fabrica chocolate e distribui chocolate pelo Brasil inteiro desde 1935, gente. É muito tempo, né, fabricando chocolates deliciosos e distribuindo esses produtos, né. Parece mentira, antes de eu nascer, né. E vocês sabem que já naquela época eu adorava o chocolate da Pan, principalmente aquele chocolate que vinha em formato de moedas. Eu tenho alguns aqui, né. Hoje, excepcionalmente, eu não sei se por causa da Juliana, da Alcina e do Edson, nada aqui é cenográfico hoje. Eles trouxeram chocolate de verdade. Eu vou pedir pra eles voltarem sempre, porque assim a gente ganha chocolate. Porque normalmente vem só a caixinha. Dessa vez trouxeram chocolate de verdade. Mas olha só, esse chocolate aqui, né, inclusive tá na telinha, é aquele chocolate que o pessoal dizia que quem comia era o Tio Patinhas, que era comida de milionário, não sei o que e tal. Outra coisa que me encantava muito também, era aquele chocolate em forma de lápis de cojo, que a gente botava no estojo, dizia que era lápis de cojo, chegava na escola, comia o estojo inteiro, porque na verdade eram barrinhas de chocolate da Pan. E além desses, outro campeão de preferência era o pão de mel, aliás, trouxeram dois saquinhos de pão de mel, olha só. E esses daqui são de verdade, são de chocolate, parece mentira, mas dessa vez eles são de chocolate, né. Tô mostrando aqui pra vocês. Olha, uma delícia que a Pan, desde aquela época, faz e continua sempre fazendo com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Além desses, tem vários outros produtos da Pan, tem a paçoquinha coberta com chocolate ao leite, tem aquele, como é que é, as passas, né, uvas passas cobertas com chocolate, tem a pipoca caramelizada e a chocolatada, olha que coisa maravilhosa. Tem uns bombons de janduia, os bombons recheados de conhaque, que mais se tem? Um chocolate granulado que eles puseram na telinha aí, né. Chocolate meio amado, largo. Bom, enfim, se eu ficar falando, eu vou falar a noite inteira só de produto da Pan, porque é uma linha super extensa. A única coisa que eu quero dizer pra vocês é que vocês, quando quiserem relembrar a infância, façam como eu. E é tão gostoso presentear a tua cabeça e o teu corpo, né, com o chocolate da Pan. Porque no momento que você põe aquilo na boca, você é jogado naquela vida maravilhosa, né, que é a infância, né, é o melhor dos bons. Então, chocolates, pã, é isso aí. Gente, eu queria agora falar, durante o intervalo comercial, eu tava dizendo pro Edson Cordeiro que eu me tornei um fã de uma cantora norte-americana chamada Madalene Pirru. Eu não sei se ela é norte-americana ou canadense. Acho que é americana mesmo, né, Edson? Porque ela fazia uma quase imitação da Billie Holiday. Agora, depois de ver o Edson cantando a Billie Holiday aqui, eu acho que eu prefiro ele cantando as duas, entende? Eu tenho um projeto, um tributo a Billie Holiday que eu vou fazer também, já tô preparando lá na Alemanha. É mesmo? Cantando o repertório da Billie Holiday que eu amo demais. Que coisa maravilhosa. Ó, venho pra assistir. Espero fazer aqui um dia, que é um projeto pra um pianista, eu como cantor e uma atriz que vai falar os textos. O meu marido que escreveu a dramaturgia, ele é escritor e é uma peça musical sobre a vida da Billie Holiday que eu amo. Que coisa! Que é aquela coisa, é uma voz, sempre foi uma voz pequena, uma voz suave, mas que mostra que não é força, a força que ganha, era a intenção dramática, a história que ela viveu que tá na voz dela. O sentimento todo. O sentimento, né? É, a gente sabe, por exemplo, que João Gilberto antes cantava e ele estava imitando Orlando Silva e conseguia. O que não é pouca coisa. E de repente resolveu partir praquele outro campo, né? Então, mas eu queria mostrar agora pra vocês um pedacinho desse álbum do Edson Cordeiro, que aqui ele se referiu agora há pouco, mas que acabou ficando no ar porque a gente queria mostrar isso em vídeo pra vocês. Coloca o fado na telinha. Eu vivo lá longe, 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 onde moram os navios, mas um dia hei de voltar às águas dos nossos rios. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe. E de quem numa bravada arrebata um beijo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se o imenso Portugal O primeiro foi ensaios, né? Eram os ensaios com os meus músicos São alemães, um é alemão, um é português E o CD foi gravado em Portugal, em Porto, em Portugal Com músicos portugueses Mas que lindo, 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 lindo Muito obrigado, eu amo o fado É, você sabe que eu sou descendente de italianos, pai de pai E portugueses, pai de mãe, né? E minha mãe adorava fados, né? Então, ela tinha aqueles 78 rotações Te caíam no pé, te quebrava o pé Você chegou a assistir a Malha? Você chegou a ver a Malha ao vivo? A Malha, sim Que privilégio, eu nunca tive esse privilégio É, eu vi assim, né? Quer dizer, eu não vi pessoalmente Sim, mas você chegou a ver um show? Sim, não, eu vi através de vídeos Eu vi através de televisão, etc Eu tenho 70 anos, então eu não cheguei a ver a Malha ao vivo, por exemplo Sim, num programa de televisão que você estivesse Não, não, não tive essa oportunidade Aqui a gente tinha a Cidade Ameireles Sim Que cantava todas as músicas da Malha É verdade Mesmo que, às vezes, vinham ao Brasil, né? E eu tenho o privilégio de tocar com dois músicos brasileiros Aqui no Brasil Que são um dos dois maiores fadistas do momento Assim, que toca Um jovem guitarrista que toca guitarra portuguesa Wallace Oliveira E o violão, que é o Sérgio Borges Então, e a gente no show Como eles são brasileiros E amantes do fado como eu Só que eles são especialistas em fado, realmente A gente vai também para o samba Para a bossa nova Até essa música que eu cantei aqui Como a Billie Holiday também está no show O show é mais Eu já passei por outros estilos também E faço uma brincadeira De cantar uma música como se fosse a Porque a Carmen Miranda, todos sabem Que nasceu em Portugal e veio com 10 meses para o Brasil Então eu faço uma brincadeira Imaginando se a Carmen Miranda tivesse ficado em Portugal Como ela cantaria Deixa eu ver se eu consigo Gente, vocês me perdoem, né? Alguma coisa assim Disseram que eu voltei Americanizado Com burro do dinheiro Que estou muito rico Que não suporto mais o breque do pandairo E fico errapeado ouvindo uma cuica Alguma coisa assim E a gente canta como se fosse uma marcha de Lisboa, né? Ah, legal essa ideia E cantar Fado para mim É como reencontrar um parente distante Que eu já não via há muito tempo E quando a gente está junto Parece que a gente nunca se separou O Fado está na minha família também O Fado é Corlairo, por aí é Lima Então é completamente português também Mas é um reencontro É quase não é um encontro É um reencontro Um reencontro E está na gente, né? A gente herdou isso também Mas tem É muito emocionante Tem Fado alegre também, né? O show tem Fados que são alegres também Mas eu não tenho medo de encarar a tristeza O Fado Te Te põe isso O português Ele enfrenta a tristeza de frente Sem desviar Entendeu? Então isso é importante também Tem momentos no show que é É como o Fado que a Malha canta Que a Malha escreveu Que Por exemplo Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Essa ansiedade Essa falta De esperança Às vezes é importante para o Fado E é cantado assim O Fado é como o Thumb Ou você se joga nele Ou você não canta O Fado é o cansaço da alma forte O olhar de desprezo de Portugal Ao Deus em que creu E também o abandonou Uau Esse é Fernando Pessoa É ele que diz Uau O Fado é maravilhoso Meu Deus E esse disco Está em todas as plataformas digitais E também No meu site EdsonCordeiro.com Quem quiser A gente envia o CD também Maravilha Como uma carta Maravilha Na escola antiga De enviar cartas A gente envia CD também Legal O Alcina Ele está falando sobre Esse trabalho maravilhoso Põe na telinha de novo para mim Põe 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 na telinha de novo para mim O trabalho do Edson Não Não Essa daqui é a Maria Alcina Não sei se vocês repararam Esse Edson Cordeiro É um azulejo Um azulejo É como um azulejo É muito bonito Azulejo português Muito bonito Esse foi meu marido também O Oliver Que fez a arte E produziu também o CD E eu tive a direção artística De uma cantora e compositora baiana Que mora em Portugal Chamada Clara Guimel Ela que fez a direção artística Fantástico Fantástico Então E já que nós passamos agora há pouco Pelo CD da Alcina Isso Vamos mostrar o CD da Alcina De normal já bastam os outros É esse? Não Esse aqui é o novo É o novo Esse aqui é o novo Espírito de tudo É que está escondido Eu tenho que levantar a paleta Espírito de tudo Pronto Consegui Espírito de tudo Olha só São só músicas do Caetano Veloso Ô João Luiz Você notou Põe na tela de novo essa capa Você notou que essa figura aqui É a mesma que nós temos no cenário ali? Ah praticamente Impressionante Alberes Por favor Dá para você pegar um pouquinho ali? Só para mostrar Porque nós temos uma figura muito própria Olha lá É irmã gêmea Né? Olha lá É verdade Agora na tela dá para ver Então Caraca É mesmo A Alcina já estava cantando isso Desde o princípio do nosso programa Isso Há quatro anos Cinco anos Pronto Matou a pau Uau Fantástico Olha lá Olha lá É a própria Ali dá para ver Que expressão Que coisa Eu vou estar sempre aqui Que coisa Então gente Mas Eu Fado o espírito de tudo Eu queria agora Já que a gente está Nesse bloco telinha Né? Vamos mostrar Uma música A qual eu me referi Agora há pouco Com o Edson Cordeiro Que é a Rainha da Noite Eu acho que é É pertinente Claro Então vamos lá Põe a Rainha da Noite E é pertinho Que é a rainha da Noite Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que que eu faço agora? Hein, Sérgio? Hein? De volta ao normal? É, então vai pro intervalo comercial, é isso? É, então vai, vai pro intervalo comercial. Eu vou pedir uma tenda de oxigênio e a gente volta já. Aguenta aí. É isso aí